A nova turma de Olo Cocriação 2.0 está iniciando e você não pode ficar de fora. O Olo é um manual completo de transformação e cocriação para todas as áreas da sua vida. Um passo a passo em uma metodologia testada primeiramente em minha vida, me tirando de uma depressão suicida. Uma falência financeira com mais de 700 mil reais em dívidas. Validada por 100 mil alunos que todos os dias relatam em depoimentos contando suas mudanças, cocriações e transformações. Hoje eu tenho um salário três vezes maior do que o salário que eu imaginei quando eu imaginava, fechava os olhos, imaginava trabalhando na área da educação e ganhando um salário X. Hoje eu ganho três vezes mais. Hoje eu sou uma empresa de pequeno porte, mas com o LTDA tenho crédito imenso. Na fábrica sou maior representante das maiores fábricas de fios e linhas para crochê do Brasil, na região serrana do Rio, uma das maiores do Rio, porque o meu faturamento é bem alto. O Olo Cocriação é o único treinamento que você precisa fazer para aprender todo o processo de cocriação da realidade. No Olo você será conduzido em uma sequência de aulas teóricas e práticas com técnicas poderosas que vão remover todo o lixo da sua mente e reprogramar para que você conquiste os seus sonhos, objetivos, metas em todos os seus pilares. E eu te vejo em Olo Cocriação. Um beijo de luz.